Eu tenho um cafezinho do lado da casa da minha mãe, que era a minha casa, na rua Apinagés, que eu morei, e chama Café da Zo. É um lugar que vende bolinhos e tem uma coisa que hoje em dia está na moda, graças a Deus, que é botar um banco na calçada, para o povo também ter a opção de comer sentado para fora, que é uma coisa bem de cidade do interior. E quando eu comecei a ficar com o meu atual namorado, acho que a segunda vez que a gente se encontrou, a gente combinou de ir nesse cafezinho. E, para mim, esse é o lugar em que eu comecei a me apaixonar por ele. Então, para mim, como eu ainda frequento essa rua, porque minha mãe mora uma quadra para baixo, e eu dou aula também no Instituto dos Louvadores, que eu tenho que passar a aula o tempo inteiro, é o lugar que me dá um frio na barriga quando eu passo. Eu falo assim, ai, eu tenho um carinho. É esse, Café da Zo. Tchau.